A história é assim, o meu filho, ele odeia, que chama ele de neném, ele não gosta. Eu acho que vocês estão ligados, tá ligado? Aí um dia eu fui na padaria e ele gosta de sair, tá ligado? Aí a gente entrou na padaria e tinha uma menininha mais ou menos da idade dele, tá ligado? Tipo, dois anos e tal, menininha bonitinha. A menininha tava saindo, eu acho que com o avô dela, que era um cara bem, um senhor bem de idade, e eu entrando, aí ela parou e falou, vovô, olha, nenenzinho. Aí meu filho virou pra ela e fez assim, NENENZINHO, SOU DINOSAURO! E ficou gritando pra menina até ela ir embora, tá ligado? Todo mundo da padaria olhando assim pro meu filho. Eu falei, gente, ele é o dinossauro, ele não é neném, vocês não estão entendendo isso? Todo mundo olhando assim, eu foda-se, tá ligado? Achei engraçado pra caralho. Ele é dinossauro, velho. Não é neném, é dinoss... Fiz junto, tá ligado? Também, velho. Eu tinha uma mula preta de sete parmo de altura. De sete parmo... Ah, poxa. Tchau, tchau, tchau.